Beleza, então esse aqui é mais um Papo de Shell na sexta-feira e a partir de agora a gente vai começar a bater papo com o pessoal que está conversando com a gente no JIT, se vocês estão vendo aqui o meu terminal, deixa eu até voltar aqui para uma outra aba, porque hoje é especial, porque nós vamos falar sobre o desafio que nosso amigo Igor lançou para ajudar na nossa campanha da liberação do curso Shell GNU, e é um desafio muito interessante, foi um desafio muito interessante, foi feito assim muito em cima da hora, na intenção dele, na excelente intenção dele de, deixa eu diminuir o ventilador aqui, de, enfim, trazer mais gente para participar da nossa campanha de liberação do curso, mas ficou assim, muito em cima, mesmo assim os nossos amigos Robson e Altair mandaram lá soluções para o desafio proposto e a gente vai analisar essas soluções e conversar um pouco também sobre o desafio em si, só que para essa parte eu vou pedir que o próprio Igor fale com a gente sobre ele, enquanto eu mostro para vocês aqui no vídeo a página do desafio no GitLab, para vocês irem acompanhando enquanto o Igor vai falando com a gente. Salve Igor! Opa! Então, o desafio surgiu da minha ideia de que, na verdade, eu trabalho já, eu sou programador há muitos anos e sempre na minha cabeça a gente pensa, tipo, você programa, faz código para resolver o problema de alguém, né? E, às vezes, é o nosso próprio. Então, eu enfrentei recentemente esse problema de ter que acessar um servidor remoto, que estava na Amazon, e aí, para acessar esse servidor, a gente precisa gerar um token, que é, você envia uma requisição para um servidor, para pegar uma senha, que é com o número gerado no seu celular, naqueles números que você digita, tipo o token de banco, e eles te dão, de volta, um código que você pode acessar o servidor por um certo tempo. O máximo que você pode pegar esse token é para 36 horas, ou seja, um dia e meio. Mas eu estou trabalhando com isso todos os dias, há algumas semanas já. Então, o que acontece é o seguinte, a cada dia e meio, eu tenho que gerar esse token de novo, e, nos valores retornados, eu tenho que atualizar um arquivo de credenciais, um arquivo de configuração, que vai ser usado quando eu fizer uma requisição no servidor. Então, quando eu emito a requisição, eu tento rodar um programa que usa esse servidor remoto, ele usa esse códigozinho lá que foi gerado. E, então, a cada, quase todo dia, eu tinha que atualizar esse arquivo, na mão, tipo, eu rodo esse aninho de comando, ela retorna esse token, que é válido por 36 horas, aí eu vou no arquivo de texto, atualizo, salvo, e aí eu posso continuar o meu trabalho. Então, eu pensei, pô, eu vou, tipo, normalmente, como a gente pensa em automatizar, depois da terceira vez que você faz alguma coisa repetitiva, manual, o ideal, isso é um indicativo de que você deve tentar automatizar. Especialmente se é alguma coisa que pode ser feita sem sua intervenção. Então, eu pensei, ah, vou fazer um script para atualizar isso, só que eu estou tão ocupado que não tinha tempo. Então, era mais fácil, ah, tá bom, vou rodar de novo. Ah, esperou, vai e roda de novo. Aí eu falei, pô, por que não, eu vi, eu tenho acompanhado o curso do Blau e tal, do Baixe, eu falei, pô, a galera tem capacidade de fazer isso com o curso do Blau, do Baixe. E com o manual, quem tem o livro e tal, eu acho que tem completa capacidade, e seria também um desafio interessante. Então, eu vou oferecer uma... como eu vou economizar meu tempo de trabalho, tipo, que seria uma coisa que eu ia fazer de qualquer jeito, eu vou, em vez de eu trabalhar nisso, eu vou delegar alguém e o que eu economizei de tempo, eu vou dar de presente para essa pessoa que conseguir fazer o trabalho por mim. Então, ao mesmo tempo, eu vou encorajar o pessoal que está estudando o Baixe a ter um desafio que é na vida real. Então, às vezes a gente estuda programação e tal, aí, né, conta matemática, calcule a velocidade. Isso é muito interessante, mas nada como você enfrentar um problema que é... Do dia a dia, né? Da vida real. É. Então, esse é um problema real que eu tenho em produção na vida profissional. Então, quem resolveu esse problema é resolver um problema realmente sério que existe no mundo. Então, eu achei que seria interessante. E acabou, eu achei que seria uma coisa tranquila, mas acabou sendo bastante complexo e as soluções me impressionaram muito, muito bem, tanto do Robson quanto do Altair. É, e de fato, como você pode ver, os esforços do Robson e do Altair, a gente vai comentar linha a linha daqui a pouco, mas dá para ver que o que sempre envolve um monte de... É um quebra-cabeça. Vou resumir o que eu ia dizer. Isso é sempre um quebra-cabeça. Às vezes a gente acha que só precisa mudar uma determinada coisinha ou usar um determinado comando super basiquinho que a gente viu e encontra em qualquer busca do Google. Mas vai ver que não. Não é tão simples nunca. A verdade é bem essa. Simples, o que é simples de fazer, a gente já tem à disposição, geralmente, no terminal. Vai lá, digita um comando e resolve. Mas essas soluções, como elas são sempre muito específicas e elas têm muitos detalhes a serem observados, que às vezes, num primeiro olhar, passam batido, elas fatalmente vão levar a gente a pensar bastante o que vai fazer. Eu posso já entrar na descrição? Eu acho que ficou claro qual era o desafio. Só para deixar, eu fui marcando enquanto você falava, Igor. E, aliás, muito obrigado pelo desafio, porque também teve todo esse benefício aí para a gente. A gente conseguiu estender mais um dia o nosso próprio desafio para o pessoal ainda, enfim, poder ajudar a liberar o curso. E foi um sucesso, só para deixar registrado. Já foi liberado segunda-feira passada. Está bonitinho. O pessoal já está com o acesso integral ao material do curso Shell Gnu enquanto ele está sendo produzido. Mas, enfim, enquanto você falava, eu fui mostrando para o pessoal partes do que está acontecendo. Então, só para retomar do básico, a ideia é que o Igor vai executar um comando e esse comando vai gerar uma saída. Essa saída, ela vem no formato JSON. Não é isso? E é isso que eu estou marcando aqui no navegador para você. Ele tem essas informações e o que ele precisa, de fato, é capturar os valores dessas chaves aqui. Por exemplo, Access Key ID, Secret Access Key, Session Token, Expiration. Ele não precisa dessas chaves, mas ele precisa dos valores. E essas chaves só vão ter importância na hora de gerar uma correspondência no local onde esses valores serão aplicados no arquivo de destino que ele chamou de credentials. Está certo? E aqui embaixo nós temos, então, os valores, os locais onde os valores deverão ser aplicados, só que os nomes dos campos não são os mesmos daqueles que vêm na saída JSON. Elas vêm com outros nomes. Existe uma correspondência, mas os nomes são diferentes. Então, a ideia é que esses valores sejam atualizados com os seus respectivos nomes de campos. Então, eu tenho aqui, basicamente, os anteriores eram Access Key ID, e agora eu tenho um prefixo, AWS, com o underline, separando as palavras e tudo mais. Enfim, essa é a ideia. E Expiration continua sendo Expiration, mas é em minúscula. Eu estou falando essa questão aqui da transformação do próprio nome da chave porque poderia ser uma abordagem. Ninguém, nem eu mesmo, depois brincando aqui com o Igor, tentando elaborar alguma coisa para contar para vocês aqui na sexta-feira, eu também brinquei de fazer isso e nem eu resolvi ir por esse caminho, que seria simplesmente transformar essas palavras, esses nomes de campos, nos seus respectivos nomes no arquivo de destino. Eu fiz isso na minha solução, nessa brincadeira que eu fiz aí com o Igor, mas eu não dei ênfase nisso. Tem várias abordagens e eu achei interessante que o próprio Igor chegou a mencionar isso e o pessoal foi nessa linha, que seria a ideia de simplesmente substituir tudo no final do arquivo. Ou seja, fazer a captura dos valores, fazer a transformação dos nomes da chave, já deixar no formato final, que seria o nome, espaço, igual, espaço e aí sim o valor novo. Mas a ideia sempre foi essa, pegar o final do arquivo, descartar e substituir por uma string formada por essas cinco linhas novamente. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir no microfone? É, eu quero falar, tem uns desafios aí, tem várias pegadinhas aí nesse desafio, porque, por exemplo, esse arquivo de configuração é meio padrão, vários programas usam esse tipo de configuração, com a seção indicada com o colchetes, e embaixo do colchetes você vai ter as variáveis com os valores e podem ter várias no mesmo arquivo. Inclusive, em diversas seções pode ter chaves com o mesmo nome. Então, essa é uma das pegadinhas. Se você tentar substituir os valores das chaves pelo nome, ele pode alterar coisas em outras seções. Isso, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Por exemplo, AWS Access Key ID, aqui na seção VDX, TX, MFA. Agora, lá em cima, eu tenho o mesmo nome na seção Default, e eu tenho o mesmo nome aqui na seção VLAB IAM, onde mais eu tenho aqui, VDX, TX, está certo? Ou seja, os nomes podem se repetir em outras seções. Isso é uma pegadinha muito interessante. Eu caí nela no começo, porque eu não reparei que havia essa duplicidade. Outra coisa é, quando a gente tenta automatizar alguma coisa, a primeira abordagem deve ser simular o que a gente faria manualmente. O que eu faria manualmente é abrir o arquivo e substituir apenas os valores daquelas linhas ali. Apenas os valores. O que está no lado esquerdo do sinal de igual fica lá. Eu não mexo, não substituo por outra coisa. Não reescrevo, eu não corto o final do arquivo, jogo fora, e gero novamente aquele pedaço como eu acho que deveria ser. Até porque é uma pegadinha também, se tiver coisa depois daquela seção, ela ia ser perdida. Então, são várias pegadinhas aí. Então, o ideal é manualmente, o que eu faria é copiar do arquivo gerado da saída e chegar naquele ponto ali, depois do igual, e apagar o que está ali e colar o valor novo. Então, a solução ideal faria isso, simularia isso. Exato. E eu ainda considero, porque há pouca diferença entre você deletar o final de uma linha e inserir um novo valor, um texto, e fazer isso com a linha inteira depois dela localizada. Se a linha foi localizada corretamente, com a chave e tudo, e dentro da seção correta, substituir apenas o valor, ou substituir o par, chave e valor, não tem muita diferença na prática, desde que seja identificada a linha correta. O que eu não faria nunca, e eu fugi dessa abordagem também, quando brinquei aí, desde o início, é isso que o Igor falou, apagar o resto do arquivo, e substituir. Eu vou mostrar aqui, eu vou abrir aqui de novo os meus snippets, porque eu quero só mostrar antes de falar das soluções, eu fiz aqui uma brincadeira só para demonstrar o que eu estou falando, porque eu não vou nem analisar o meu código. Isso aqui depois eu compartilho com vocês, vocês dão uma olhada. Mas você repara que no meu arquivo credentials, que eu usei para testes, eu incluí uma outra seção chamada banana, e abaixo dela eu coloquei valores, está certo? Ou seja, eu tenho as mesmas chaves, AWS, SSQI, AWS, SSQI, está certo? E isso não poderia ser mudado no meu teste. Então, para você ver que eu já parti dessa premissa também. Eu fiz em etapas, fui brincando lá, depois que eu descobri que as chaves podiam se repetir, eu incluí essa solução. Olha aqui, só para ter uma noção rapidinha, eu fiz aqui um loop, lendo o conteúdo do arquivo, e usei o AWK para detectar as linhas corretas e tal, e fazer mudança só ali. Você vê que não é nada muito grande, mas como ficou muito longo, e isso é outra coisa que eu quero comentar, eu coloquei aqui a exibição da linha, isso aqui é só uma linha do AWK, termina aqui. Essa linha do AWK, eu coloquei aqui de uma forma vertical, mais fácil de ler do que numa tripa enorme, numa linha só. Então, basicamente, é isso. Aqui tem toda a solução. O que vocês estão vendo antes, são definições, como por exemplo, eu posso mandar o arquivo como um parâmetro de execução do meu script, ou então considerar por padrão o arquivo credentials em um determinado caminho. Aqui eu coloquei na própria pasta de execução do arquivo, mas é uma questão de onde ele estaria. Aqui, o comando seria dado pelo próprio script, ou seja, em vez de fazer comando pipe script, o que eu também cheguei a propor uma vez, no começo, eu faço isso aqui dentro. Já que é repetitivo, tem que ser o mais simples possível, não é verdade? Enfim, o conteúdo original, eu passei para uma variável. Eu não criei arquivos temporários para trabalhar, eu preferi trabalhar com variáveis. Porque o arquivo é muito pequeno. A verdade é essa, o arquivo é muito pequeno. Também coloquei opções para que essa solução pudesse ser utilizada em outros arquivos semelhantes, como por exemplo, a definição de uma sessão de início e uma sessão de fim, que aqui eu coloquei banana por causa do arquivo que eu usei como exemplo. Aqui, o arquivo contém agora uma chave banana, uma sessão banana, e é o fim da busca pelas chaves que me interessam, essas quatro chaves. Além disso, eu também deixei na forma de duas arrays indexadas, dois vetores, os nomes originais das chaves dos dados, aqui é o que viria pelo JSON, e aqui é o que eu deveria escrever, ou procurar e escrever no arquivo de destino. Então, eu apenas mantive uma correspondência pelo índice. Podia fazer com a array associativa? Podia, e eu cheguei a fazer. Mas como a array associativa é uma coisa muito do bash, eu preferi separar, e fica interessante, porque dá para a gente ver com mais clareza também, quem corresponde a quem. Inspiration, expiration, é tudo uma sequência. Se fossem outras chaves, o Igor poderia adaptar esse script para um outro tipo de arquivo de destino, e assim, utilizar a mesma rotina, o mesmo procedimento, apenas alterando alguns nomes de campos, e o início e o fim de sessão. Fora isso, gente, eu tenho a captura, essa é a maior linha do meu programa, eu também poderia escrever dessa forma, mas é uma outra linha, é um comando composto for, que vai pegar os dados do JSON, e fazer aqui uma pequena grande substituição, deixa eu rolar aqui embaixo, para vocês verem o final da linha, a saída do comando vai ser transformada na lista de valores que eu espero inserir. Cadê? Cadê? Aqui. Vai ser transformado em algo parecido com isso. E isso vai passar pela segunda linha do programa, e vai, de acordo com a localização, enfim, de acordo com a localização do flag da sessão, e tudo mais, ele vai fazer a substituição. Eu vou deixar isso, vocês vão analisar. Porque o que eu quero mostrar é o conceito. Isso que o Igor falou, é basicamente o que eu, também, com o meu pouco tempo, cheguei aqui a elaborar, para tentar ter algo para mostrar para vocês. Não exatamente nesse vídeo, mas a partir da leitura dos snippets, que eu vou compartilhar com o pessoal lá nos grupos do Telegram, e também do nosso grupo do DebsXP, na rede Matrix. Ok? Muito bem. Vamos, então, pegar aqui as soluções. Antes dos meus comentários, eu quero mostrar os scripts. O Robson, pelo menos eu recebi o script do Robson primeiro, cadê, que é o que está antes desse aqui, ó. Esse aqui é o script do Robson, que eu chamei de RT Update, porque ele só mandou o código, mas não deu o nome de script, nem nada, né? Inclusive, com poucas orientações. E o que ele faz é, basicamente, pegar o nome e o caminho do arquivo de destino. Ele monta os dados que são recebidos na execução do comando. Aqui, ó. Esses dados... Ah, está aí outra página. Espera um instantinho. Deixa eu posicionar, porque para mim também é complicado, tá, gente? Então, me perdoem aí, ó. Eu vou deixar aqui já no jeito, ó. Esse aqui é a saída do comando, tá certo? Então, ele está pegando isso. E ele utilizou um programa para fazer essa conversão, né? Para extrair esses dados, que é o JQ. JSON Query, se não me engano, esse é o nome por extenso desse programa. É um programa excelente. O JQ é uma coisa que eu uso também. O próprio Igor usa. Ele comentou comigo. Mas, enfim. Eu achei legal, tá, ele fazer isso. Você vê que é uma linha bastante comprida, né? Não caberia aquela ideia de fazer toda essa transformação em uma linha apenas na linha de comando. Isso aí seria masoquismo, né? Uma linha tão comprida, tão cheia de chances de causar erros e tudo mais. A gente não faz, né? Então, ele dividiu aqui, enfim. Fez apenas essa pipeline, que é a saída do comando, sendo já interpretada e transformada pelo JQ. Basicamente, o que ele está gerando é a mesma coisa que eu gero aqui, ó. Cadê? Mais em cima. Aqui, ó. Ele está gerando uma string grandona já nesse formato, tá certo? Com um comando de JQ. Eu comentei com o Igor e ele me tranquilizou em relação a isso. Não, beleza. A gente não foi tão rigoroso nesse aspecto. Mas, eu pessoalmente, eu esperava que o pessoal utilizasse as ferramentas que já vêm instaladas por padrão na maioria dos sistemas operacionais GNU. O JQ, pelo menos no Debian 10, que foi a distribuição que o Igor especificou, não vem instalado. Mas, o Igor falou, não, de boa. Eu também não fui... Ele falou que daria preferência, mas não faria nenhuma proibição. Então, está valendo utilizar o JQ. Então, essa é a única observação quanto a essa parte. O fato é que, de fato... O fato é que, realmente... De fato, é ótimo, né? O fato é que, realmente, aqui nós teremos uma string já formatadinha, bonitinha, neste formato de saída. Tá certo? Aqui está tranquilo. Aí, o que ele faz... E aí, eu vou te pedir ajuda, cara. Porque eu sei por alto o que você fez aqui. Mas, é uma coisa que nunca vi sendo usada. E, eu mesmo, nunca precisei usar dessa forma. Que é o seguinte. Ele faz um sed. O "-i", significa que é para ser feita a alteração direta no arquivo. Tá certo? E esse sed, basicamente, diz o seguinte. Me corrija se eu estiver errado, ô Robson. Eu determino aqui um padrão que deve ser buscado. E, a partir desse padrão, eu vou aplicar todo o que vier depois. Basicamente, ele está criando aqui um label. E, está indicando que essa busca, que o conjunto a ser tratado vai até o final do arquivo. E, por isso, tem esse cifrãozinho aqui. Essa parte, que me deixou bastante confuso. Mas, eu entendo que você está fazendo uma substituição. Em vez de mandar imprimir, mandar o sed imprimir a linha original. Ele está mandando não imprimir nada. E, o que vai acontecer é essa substituição aqui. A substituição do... A substituição da linha original por o quê? Essa string VDX, tal, tal, tal. Uma quebra de linha. E o section inteiro, que já tem uma quebra de linha. Já escritas, né? Aqui, ele já colocou as quebras de linha. Tá certo? O section inteiro. Com um detalhe muito importante. Que ele está substituindo no resultado recebido aqui nos tokens. Se você observar, olha aqui, ó. Tem um carácter que é o Ezinho Comercial. E o Ezinho Comercial, ele é muito chato de trabalhar no SED. Porque, para o SED, significa... Pega tudo que casou com a minha busca. E coloca aqui onde está o Ezinho Comercial. Se isso acontecer, o resultado fica todo bagunçado. Tá? Então, ele tomou cuidado. Meus parabéns. A gente tomou cuidado de perceber esse detalhe. E fez aqui uma expansão da string do session. Já fazendo a substituição de todas as ocorrências do E Comercial. Pelo E Comercial escapado. Para o SED não entender que aquele é um operador. Para inserir o trecho que casou com o padrão. Tá? Então, eu expliquei direito o seu SED, ô Robson? Sim. É exatamente isso, Glau. Então. Exatamente. Maravilha. Agora, eu vou mostrar o do Altair. A gente está brincando aqui com o Altair. Deixa eu só fazer um comentário só? Claro, claro. A minha solução. Claro. Quando... Eu cheguei até a conversar com o Igor depois. E na proposta do desafio, dizia que essa sessão estava no final do arquivo. É. E aí, eu usei essa solução. E aí, eu mandei um update para ele. Quando a sessão não está no final do arquivo, está no meio. Ou, se ela estiver no final, né? Bacana. Cheguei a mandar um update, mas é só a troca da rejex, da substituição que o SED faz, entendeu? Maravilha. E aí, inclusive, o comentário que eu vou fazer com você depois, agora, depois que eu passar aqui pelo script do Altair, é que até para isso tinha uma solução mais interessante. Eu acho, tá? Porque eu vou fazer a observação na hora, tá ok? Tá ok. Aí, a gente vai fazer na sequência, mas acho que vai ficar mais interessante para todo mundo. Perfeito. Aí, tem aqui o script do Altair. Nota-se que o cara está fazendo aula comigo, nada contra. Porque ele está usando aqui algumas coisas que eu faço e tal. Como, por exemplo, já colocar até licença, está aqui. A descrição, como executar o script. E isso é uma coisa que eu cobro bastante do pessoal, né? Eu pego bastante do pessoal. E ele tomou cuidado, e isso aí já não é, isso aí já é dele mesmo, né? Ele tomou cuidado de explicar detalhadamente o que o script dele faz. Então, foi bastante didático até na hora de apresentar a submissão dele. Então, basicamente, ele está explicando como executar o script, quem que ele está pegando, o que que ele quer fazer. Essa primeira parte aqui é o que o Igor fez com essas duas partes aqui, na verdade, até aqui. Esse comando grepe aqui já vai pegar uma parte do que está naquela saída. Ele vai pegar, se eu não me engano, aqui são os valores. É, são os valores. Deixa eu mostrar de novo. Daqui da saída, ó. Ele está, com aquele comando, ele está pegando esses valores. Então, ele vai criar um arquivo temporário, que ele chamou de arquivo 2. e vai armazenar nesse arquivo temporário, cada um desses valores, tá? Essa foi a abordagem dele. E não tem abordagem errada. Tem abordagem que está mais suscetível ou menos suscetível a falhas no futuro, mas, de uma forma geral, não tem nada de errado nisso. Tem um errinho aqui, que eu vou comentar, não preciso nem esperar para comentar depois, eu vou aproveitar agora, né? Que esse redirecionamento para a entrada não é necessário, porque o grepe já lê diretamente a partir de um argumento que seja o nome de um arquivo, tá? Isso aqui, então, não é necessário. A menos que fosse, por exemplo, se isso aqui fosse uma string, e eu quisesse passar para a entrada, para o grepe ler pela entrada padrão, eu faria aqui uma hereString, aí também poderia. Mas, nesse caso aqui, esse sinalzinho de menor aqui é desnecessário. Alguém falou alguma coisa? Ou é eco? Não, acho que foi eco, né? É que, de vez em quando, eu ouço aqui a minha própria voz, eu acho que alguém está tentando falar alguma coisa. Enfim, e tem, aí ele faz um redirecionamento de apende no arquivo. E isso vai dar o problema para a gente depois, viu, Altaí? Mas, enfim, essa seria a primeira parte. Da segunda parte, ele usa até uma dica que eu dei lá no nosso grupo do Telegram, que não é o caso aqui para essa situação, né? Mas foi interessante ver o uso que ele deu para a dica, né? Que ele transformou de novo, ele fez uma nova leitura, nesse caso aqui, ele pegou o arquivo de destino, fez uma leitura de todas as linhas, e colocou cada uma das linhas em um elemento de uma array. Foi bem interessante essa solução. Esse "-t", aqui, para tirar a quebra de linha, tá? Beleza. Então, ele criou uma array contendo todas as linhas do arquivo. Seria como no PHP fazer um file, né? O file, ele vai fazer a leitura de um arquivo e transformar cada linha em um elemento de uma array. É equivalente. Esse mapFile aqui faz a mesma coisa. Mas, em seguida, ele fez, ele imprimiu, esse aqui também é um macete que eu mostrei lá nessa mesma dica, né? Que ele vai pegar todos os elementos da array, menos os últimos quatro, por isso que ele colocou aqui esse "-4", tá? Isso aqui é uma expansão com substring, ele está cortando o final, o final, só um chantinho para concluir o raciocínio, ele está cortando o final da string, só que, em sendo uma array, ele está eliminando os quatro últimos elementos da array, né? Então, ele partiu do pressuposto que o quê? O arquivo vai ter sempre quatro linhas no final onde estão os dados que precisam ser mudados. E é basicamente a mesma abordagem aqui do script do Robson, onde o final do arquivo é que é trocado, o foco é o final do arquivo, só que com um risco a mais, que se tiver um espaço vazio depois da última linha, lascou, né? Entendeu? Então, esse é um outro detalhe. Diga, Altair. Não, não, eu só queria, porque aproveitando aquela dica que você deu lá no grupo, aí a ideia era, com esse menos quatro, era capturar as últimas linhas do arquivo. Eu sei que poderia haver realmente o problema de ter um espaço a mais ou coisa parecida, mas é que, como eu não conheço exatamente esse sistema aí, para mim, esses arquivos são padrão. Por isso que eu... Tranquilo. Abordei dessa maneira, tá? Foi isso aí. Valeu a correção, porque o que você vai excluir é nesse aqui de baixo, né? É. Esse de baixo que você exclui... As últimas quatro. As três, na verdade, três tem um índice, né? As últimas quatro, é porque a última está aí no cifrão, né? E menos três. E menos três. Que aí vai no caso de 30 a 33, incluindo as duas. Exatamente. Então, olha só. Aqui, só corrigindo. Então, aqui o que ele está pegando, nessa linha, observa aqui no original, já não é mais o valor. Ele está pegando nesse outro arquivo de cima, né? Que é o Credential, ele está pegando os nomes das chaves que ele localizou nas quatro últimas linhas. Para ele, é importante que esses nomes estejam nas quatro últimas linhas. E ele fez uma coisa super interessante, que eu nunca imaginei que alguém fosse usar isso nessa solução. Que ele pegou o comando paste, né? O utilitário paste, para unir os nomes das chaves aqui, que estão em arquivo 1, que ele também gerou por um append, e isso vai dar problema. Então, ele gerou um arquivo com os nomes das chaves, gerou um arquivo com os respectivos campos, e fez a junção dos dois com o paste. O paste vai pegar linha a linha, os dois arquivos, e vai colocar os dados um do lado do outro num terceiro arquivo, né? Num terceiro arquivo gerado. Ou melhor, na saída padrão, por padrão, que é um arquivo, né? Então, dá na mesma, só que está sendo registrado. É aí, eu já joguei direto no arquivo, né? Já colocou direto no arquivo. Eu vou comentar o que acontece antes. Onde eu tinha apagado aí. Isso, eu sei. Mas olha só, e ele usou como junção desses dois trechos de linha, cada um em um arquivo, o espaço. Então, ficou tudo certinho aqui no credentials. E por que ele jogou para o credentials direto? Porque aqui ele também fez um sed, olha aqui, alterando já o interior do arquivo, e ele está deletando, aqui o comando D, ele está deletando as quatro últimas linhas do arquivo. Até onde? Até o final. O cifrão de novo é o final do arquivo. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Bom, essa abordagem aqui é interessante, também funciona. Achei muito legal ter usado o paste. Só que faltou um detalhe aqui muito importante. Porque ele depois, ele fez, ele pegou o, ele fez a impressão aqui, né? Isso aqui é basicamente para fazer o print do arquivo já modificado, né? Porque o arquivo já foi modificado. É, já foi ali. E aí, deu a mensagem, arquivo atualizado. Tá? Bom, só que faltou uma coisa muito importante. Você não limpou os arquivos temporários. Ou seja, se o Igor for executar uma segunda vez, Sim, eu vi depois isso aí. sendo como apende, o que vai acontecer é que esse arquivo 1 e arquivo 2 vão ter outras linhas. Vão acrescentar. E esse paste vai colocar tudo no final de credentials de novo. Concordo. Tá? Então, faltou isso. Isso, eu já fiz a correção aqui. Eu tinha visto isso aí depois que eu mandei. Tá legal. Agora, veja só. Se fosse com um redirecionamento para arquivo, aquele que trunca o arquivo, você não teria esse problema. O arquivo lixo, que isso aqui é lixo, né? Ele poderia continuar existindo, mas, porque não causaria problema. Mas da forma que está, causou problemas. Aqui também, tem que ser apende mesmo, senão você vai apagar, vai truncar todos os credentials para escrever. Tá? Então, eu quero passar agora as anotações que eu fiz sobre os dois programas. Tá? E aí tem alguns comentários. Tá preparado, Robson? Ou você... O Blau? Diga. Boa noite. Ah, o Cretil aí. Será que você consegue dar um refresh? Parece que o pessoal, além de mim, está vendo a tua tela meio borrada. É, nós decidimos no início que a gente ia desistir dessa tela. Aí ia ficar só uma referência para você, para vocês, né? E que não dá para conciliar. Enfim, eu não estou gravando o Jits, eu estou gravando o... Ah, perfeito. o desktop. Então, a gravação vai ficar perfeita. Já foi combinado, eu cheguei aqui. Já, já. E tem um link para acompanhar o terminal, se for preciso. Eu já deixei disponível aí no chat, o pessoal pode passar para você. e isso, eu já acessei lá o T-Mate e estou vendo, mas vi que você não... Pode falar, Cretil. Você viu o que? Eu vi que não era lá que você estava mexendo, eu primeiro comecei a olhar o T-Mate, mas perfeito. Foi mal, mas no começo estava até legal, mas aí quando começou a juntar a gente no Jits, ficou borrado, igualzinho ontem, também estava bem borrado, a câmera, e a gente não... Enfim, resolveu desencanar disso. Mas vamos seguir em frente e eu estou mostrando, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer aqui agora alguns comentários sobre os dois scripts e até dar umas sugestões. Então, alguns problemas já foram conversados e tudo mais, não vem nem tanto ao caso. Eu só fiz as anotações para eu me lembrar de falar, né? Então, por exemplo, eu não entendi porque você, o Robson, colocou a sua variável com o nome do arquivo em read-only. Você pode explicar para a gente o porquê dessa decisão? Deixa eu mostrar para o pessoal. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou falando. Aqui, você botou read-only credentials. Então... O fato de eu colocar read-only é uma prática que eu costumo adotar nos meus scripts das definições das variáveis no começo do script. Aquele quadrão de declaração de funções, declarações de variáveis, né? E eu sempre começo pegando o caminho do script. Ok. Então, você quis emular uma coisa que acontece em outras linguagens que a gente não tem aqui que seria a constante, né? Sim, sim. Ou usando read-only ou declare menos R, né? Que é a mesma coisa. Mesma coisa, exato. Então, a ideia é que você tratar isso aí como uma constante. Agora, teve um problema aqui que, aliás, está aqui na minha lista para comentar, acho que é o que vem para comentar agora. Cadê? Aqui. É mais em cima. Deixa eu voltar lá para cima. Que eu gostei de você ter lembrado que os dados vêm de um comando, né? Mas, no script que você submeteu, você não deixou claro o que precisava ser mudado, tá? Isso deu até para a gente quebrar uma cabeça. Por exemplo, você tem essa variável apppath, né? Que não está definida aqui, mas parece que é uma sugestão sua para que a gente coloque o caminho certo, né? Exato. Seria, seria, é assim, a parte da solução eu só mandei só essas três linhas, né? É verdade. Mógico, eu tenho um cabeçalho antes ali para, eu queria uma função, yet session token, né? Para poder ver o conteúdo do arquivo e tal. é isso que eu estava falando. É legal você lembrar que vende uma aqui. Agora, para efeito de testar, seria legal fazer como o próprio Altair colocou, né? Que ele já colocou o uso da coisa, né? Já explicou que o nome do arquivo aqui era o nome que ele tinha salvo. Então, ele está fazendo uma leitura desse arquivo. Esse grepe, enfim, aqui talvez nem funcionasse, né? Se a gente fosse trabalhar com o arquivo, com a saída de um comando, de fato. Então, tem esses detalhes todos, né? Mas isso é um detalhe que como eu coloquei aqui, o pessoal vai ler depois, que eu gostei das coisas e tal, mas esses comentários não têm impacto no resultado, tá, o Robson? Sim, sim. São apenas observações que quando a gente está, que é uma coisa que eu também já conversei muito com o Kretil, com o Leandro, salve Leandro, é que, é que, até nos grupos de ajuda, você vai e coloca uma, coloca um código, tem um trabalho de responder, né, fazendo demonstrações e tudo mais e normalmente quem é a pessoa que pergunta, né, vai e coloca um print, olha aqui o meu problema e a gente adivinha todo o resto. E faz um pouco parte dessa cultura, né, essa pressa, sabe, essa falta de elaboração quando você está comunicando alguma coisa com outra pessoa e o código, para mim, é uma forma de comunicação. Não sou o melhor codador do mundo em linguagem nenhuma, não é isso, eu apenas vejo um código e percebo nele que aquilo é uma mensagem que está sendo passada para outras pessoas também, não só para a máquina, entendeu? Então eu vejo esse lado da comunicação como muito importante quando se faz um código. Mas isso é uma coisa minha, ninguém precisa seguir não, tá, ninguém precisa concordar, tá certo? Só eu acho importante. Mas enfim, na captura do dado, já falei com você que não era proibido usar o JQ, mas eu preferia uma solução, mas envolvendo os recursos, vamos chamar assim, entre aspas, nativos, aquilo que já vem instalado no sistema. Mas é legal. Eu passei bastante nessa parte aí, porque assim, para mim, o Json é tão JQ que eu nem lembrei desse detalhe, entendeu? Mas não foi uma especificação rígida, o Igor ainda está com a gente aqui, ele vai falar que, não, ele falou que ele prefere que seja usando as coisas, mas ele não proibiu, entendeu? Então está super tranquilo. do tratamento do arquivo, e aí já entra a abordagem que vocês dois adotaram, e o Igor já comentou aqui, trocar a linha após a sessão, a identificação, o casamento com a linha da sessão, é muito arriscado, você apagar todo o restante. E se vier num formato diferente, se tiver uma outra sessão depois, seria legal ter pensado nisso. foi muito rápido, ele não especificou, o próprio Igor comentou comigo que a forma que ele apresentou o problema praticamente induziu todo mundo a pensar que era para pegar daquele ponto até o final, então, manda ver, entendeu? Mas eu não faria isso, e por isso, daí a observação. Eu tinha uma atualização do script lá. Ah, mas eu não recebi ainda. Eu não recebi ainda. Eu tenho aqui aquele primeiro, que é o que estava valendo, né, para, enfim, lá no desafio. Não, mas deveria ter sido considerado, isso não passou a batida. A linha do sede, como eu te falei, eu achei genial, muito legal aquilo, só que, e você tratou do problema do Ezinho, se para você bater o olho ali, e você daqui a duas semanas lembrar o que aquela linha faz, se você conseguir adaptar aquela linha para outras situações, tá? O que eu acho é que, tranquilo, para você. Agora, eu evito, outra coisa que eu estou aproveitando, já que a gente quer, aqui é um papo de shell, né, e a gente faz esse bate-bola sempre. Eu evito fazer qualquer tipo de código que daqui a duas semanas eu seja obrigado a consultar comentários, anotações, pesquisar na internet, manual. Eu tenho que bater, eu mesmo, tenho que bater o olho e daqui a duas semanas me lembrar do que eu fiz. Provavelmente, você tem tanta fluência no sede que você vai lembrar, porque para você sugerir uma solução dessa, você deve estar acostumado. Mas eu não teria como fazer isso. Eu preferiria coisas que seriam, que fossem muito mais lembráveis, eu chamo de seus três L's, né, lembráveis, legíveis e limpas. Os três L's que eu gosto de falar. Mas, e que também não incorreriam nesse problema com o exímio comercial. E eu dei aqui, nesse comentário, três sugestões, três alternativas de solução. Todas elas em cima do que, da abordagem que vocês deram, né, considerando que vocês estão confiando que é o fim da linha que tem que ser removido e substituído. Então, por exemplo, se eu fizesse aqui um agrupamento com chaves, eu não abriria um subshell, tá, e todas as saídas de todos os comandos dessa lista de comandos, né, seriam, compartilhariam o mesmo recurso aberto para a escrita em um arquivo de destino. Então, por exemplo, fazendo a leitura do arquivo de origem, fosse qual fosse, né, eu faria um filtro com a WK, aqui, para, estabelecendo a regra que a parte, encontrando essa linha contendo este padrão, que é o nome da sessão, eu sairia. Mas antes disso acontecer, todas as linhas seriam impressas, né, com esse print aqui. Então, eu teria um arquivo resultante que seria exatamente todo o arquivo menos os dados a partir dessa chave aqui, desse nome de sessão. E, no momento seguinte, usando um built-in, que é o printf, eu ainda faria a inclusão do, a inclusão de novo dessa, desse nome da sessão, uma quebra de linha e o dado que já foi transformado por você, muito bem, aliás, com o JQ, que estava armazenado na variável section. Entendeu? Então, aqui, seria uma solução. no seu caso em específico, talvez eu precisasse tratar novamente, eu não tenho aqui, eu vou rolar até lá, vamos lá. Aqui, você fez alguns escapes para quebra de linha. Confere? E, talvez eu não colocasse, porque, neste caso, eu já saberia que eu ia utilizar isso num printf, não num sede, eu não teria problemas. Eu só mudaria, teria que mudar só isso no seu código original. Essa é uma alternativa. se fosse para usar com sede, também, olha que simples, você pode remover todo o restante do arquivo a partir, inclusive, do nome da sessão. É só pegar o padrão para aplicar o ponto de início até o final, tudo deletado. E, depois, faria o mesmo printf dos dados ali, de novo, do nome da sessão. E, o que é melhor ainda, que aqui, eu vou ler até o final, porque tudo isso vai ser deletado, mas o sede continua lendo as linhas. Aqui, eu faço como eu fiz no caso do AWK. Isso aqui seria o equivalente em sede do AWK. O que eu estou fazendo é, encontrei esse camarada, eu saio, eu termino o quit no sede. Então, repara, o sede aqui tem um menos n para ele não imprimir nada a menos que eu mande imprimir. E o pzinho ali é o comando para imprimir. Não chegou nesse ponto, ele vai imprimindo, exatamente como a AWK fez. Não é verdade? Mas, quando chega no padrão que está sendo buscado, o que acontece é que tem um comando de quit. E aí, ele para de fazer a leitura e impressão de qualquer coisa. E o resultado disso, né, está sendo mandado aqui para destino. Depois, vem os dados do printf, exatamente como nos dois exemplos. Eu estou mostrando para você que isso aqui, tudo que eu te mostrei, é coisa de bater o olho e saber o que está acontecendo. Você está entendendo a ideia? É o conceito, não é uma solução, nem é uma correção do que você fez. É apenas a apresentação de um conceito que eu valorizo bastante. E o fato da gente saber que o Shell vai tratar naturalmente agrupamentos, todo comando composto tem essa característica, todo comando composto e o agrupamento com chaves é um comando composto, vai compartilhar o recurso aberto para leitura ou para escrita. Ou para escrita. Tá? Então, vai ter um... Eu vou abrir o arquivo destino e enquanto não terminarem os comandos desse agrupamento, eu vou continuar mandando dados para esse arquivo. O ponteiro interno vai avançando, né, até eu parar de mandar linhas para o arquivo. Então, funciona numa boa também. Tá certo? Mas o seu script funciona, que nem aquele cara lá da Forja, que eu esqueci o nome do programa da Forja, Desafio de Fogo, né? E parabéns, o seu programa funciona. Parabéns. Agora, podemos passar para o Altair ou você quer comentar mais alguma coisa, Robson? Não, tá tranquilo. Era só isso mesmo. É assim, só a questão do fato desse arquivo credentials ter outras sessões após a sessão que você quer atualizar ali, no caso, né? É. E também é bom isso, porque eu tenho que repetir. Isso aqui só é válido por causa da abordagem que os dois adotaram nos scripts apresentados. A abordagem dos dois foi eliminar o final do arquivo e substituir por outra coisa. Mas também daria para implementar facilmente, né? Como você deve ter mandado já para o Igor. Mas beleza, parabéns aí de qualquer forma. A questão aqui agora do script do Altair. Nós temos aqui o grepe que eu já tinha mostrado, funciona bem. Aqui não está completo, só peguei a parte que interessava, repara até que eu estou fazendo isso como se fosse um teste na linha do comando, tá Altair? Ok. Não tem, na verdade, nem precisamos nem precisar, nesse caso aqui até fica estranho a gente ver esse redirecionamento, tá? Entendi. Isso aí a gente já comentou. Gostei disso, mas eu gostei porque, ao contrário do que eu falei sobre o script do Robson, você tentou utilizar recursos que são padrão, né? Em todas as distribuições do sistema operacional GNU. depois daquele LS? É, depois daquele LS dentro de um script para substituir o LS foi legal, né? Muito bom. Mas olha aqui, eu também gostei da forma que você tentou fazer a captura, eu já comentei isso, uma aplicação diferente, não era a melhor aplicação e o comentário eu já fiz aqui, com esse append aqui não faz o menor sentido. Isso, eu fiz a correção, eu fiz a correção. Tá joia. só um instantinho, você mostrou para o Igor, ele não recebeu realmente aquele meu, né? Não, ele viu depois, né, Igor? Então, mas é porque aquele... Recebi, recebi. Então, é porque aquele, eu vi depois um errinho nele que ele comeu um espaço naquela terceira string, aquela grande. Ah, isso, é porque no meu não come. Não, não, justamente. Ah, tá, então é diferente. Depois que eu mandei, que eu mandei aquele no domingo à tarde e no dia seguinte eu estava dando uma revisada e quando eu olhei que eu tinha testado ele aqui na tela fechada aqui do terminal, né? Eu não tinha percebido quando eu vi, aí eu notei que o espaço comeu, aí eu fiz alteração depois. Mas tudo bem. aqui hoje porque eu não entendi porque ele engoliu o espaço e, obviamente, é importantíssimo, o espaço faz parte do token. Exato. Foi lá, eu vi lá aquele espacinho bem no meio lá e ele tinha sido comido ali. Foi na hora de aplicar um SED ali, eu fiz uma alteração e ele acabou comendo aquilo. Tá, já é. Mas, enfim, até o Igor mostrou para mim, eu achei estranho porque no meu script, o script que você mandou para mim, ontem, ou anteontem, Não sei se foi, foi ontem, eu testei e não vi esse erro. Não, mas justamente, é porque eu corrigi depois, já fui na segunda-feira ou terça que eu fiz. Show de bola, show de bola. Show de bola. Mas vale o que foi mandado, tudo bem, não tem problema não. Com certeza. E os dois vão perder, perder o prêmio por causa disso, já vou avisar que ninguém ganhou nada. Tá certo. Não, brincadeira, tá, gente. Olha aqui, mas já que a gente está abusando dos utilitários, veja bem, você, o que você fez aqui, com esse mapfile e print, né, a gente podia ter feito simplesmente com o tail N4 credentials para você pegar, para pegar as últimas linhas e passar para o seu arquivo. Sim, 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 claro. Seria muito mais objetivo, né, e legítimo. Claro, lógico. Isso aqui também ficou meio complicado, você acabou criando uma array que você teve que arrumar um outro uso para ela depois, né, porque isso já geraria o que se espera, olha aqui, o que se espera gerar exatamente o nome das chaves. Inclusive, o tail, eu conheço ele tudo, mas eu na hora não me lembro, não me veio, não adianta, aí eu fui por um caminho mais longo, acabei no... O que você vai ver com mais clareza quando assistir esse vídeo, né, depois de publicado, é que só por causa da array que você criou, você teve que fazer, você arrumou um uso para ela, né, porque também não precisava, nem isso aqui seria necessário, você podia fazer com red menos 4, n-4, né, o número negativo vai fazer com que ele prima tudo menos aquelas quatro últimas linhas, n últimas linhas, né, também daria o mesmo resultado, que é o que? apagar o início do... o final do arquivo credentials, né? Entendi, entendi. Aqui, você já está fazendo a escrita direta, está aqui o mesmo problema que eu vejo com o seu, tá, o Robson. Os dois trabalharam ainda no momento de processamento do arquivo com a escrita no arquivo de destino e eu acho isso extremamente arriscado. Eu sei que vai consumir menos recursos se você fizer direto, é óbvio, tá, mas é uma coisa que eu considero boa prática e aí eu vou usar a palavra boa prática mas não no sentido que você tem aí que virou moda e que está me deixando arrepiado, tá, eu considero uma boa prática você tomar certos cuidados e um deles é esse. Só um minutinho. Sim. Trata o que você quer fazer. Cria ou uma variável ou um arquivo de saída temporário. Certo. E depois de tudo pronto, move. faz o mundo. Entendeu? Essa é muito mais seguro. Pode acontecer problema ainda assim? Pode. Mas é muito menos arriscado. Seja um script que você tem lá três linhas, mas são três linhas gigantescas, né? Mas seja um script com 20 linhas, 200 linhas, são coisas que eu acho que precisam ser observadas. Podem discordar de mim. Com argumentar. Não, não, entendi. argumenta à vontade no comentário do vídeo, né? Explica por que vocês não acham que isso é legal, que não é preciso ter essa preocupação, mas de uma forma geral, eu considero isso uma boa prática. Não trabalhar direto no arquivo de destino enquanto está acontecendo o processamento. Eu já fiz isso também, aquela coisa que eu sempre falo, o primeiro script que eu escrevi... Vamos falar do teste de produção, né? É, exatamente. É a analogia de teste de produção, inclusive, né? É a mesma coisa. São duas coisas, duas etapas distintas. Mas como você fala sempre, o Robson, a primeira versão de tudo quanto é script que eu faço e programa é a versão mais porca possível que é a implementação de um algoritmo, basicamente. Eu tenho um algoritmo que eu estou transformando em código. Depois, eu faço essa série de checagens, inclusive essa, né? É uma delas, para deixar o arquivo, aí sim, o programa seguro, o mais que eu puder observar, né? Durante esse processo de checagem e tal, o mais seguro possível, o mais limpo possível, o mais lembrável, legível e limpo possível, né? Que são os três L's que eu gosto de brincar, tá? Mas é isso. Então, veja, aqui, já na minha solução, eu fui obrigado, né? A criar um arquivo temporário. Até usar o HEAD aqui me obrigou a usar o arquivo temporário, porque eu estou lendo o credentials, não é verdade? Sim. Então, já seria, já sairia naturalmente uma solução bacana, né? Uma solução segura, só pelo fato de você usar o comando correto. E o correto aqui é um comando um pouco mais correto, né? Porque o que você fez também não foi errado. Não entendi. A implementação é que foi, a meu ver, desnecessária. Mas, enfim, usar o peixe foi um destaque a mais, parabéns por isso, só que, novamente, o destino devia ter sido o arquivo temporário. E isso eu já não mostrei porquê. E você esqueceu, cara, foi por um triz, você esqueceu de remover os arquivos temporários. Não sei o que você fez depois na correção, mas o que veio pra gente, não vale o escrito, né? Não, não, eu sei. Não, mas de qualquer jeito, mesmo assim, eu não tirei aqui, não. Você tá certo aí. Eu deveria ter tirado realmente. Mas, cara, pelos demais cuidados que você tomou no seu script de organização, do cuidado de você comentar, já que não era uma coisa pra ir pra produção, não era uma coisa que você tá fazendo, você tava passando pra outra pessoa ler depois e avaliar o seu trabalho, não custava nada, né? E você já chegar e esmiuçar o que cada coisa faz e tudo. foi show de bola. Então, de novo, a coisa lá do desafio sobre fogo, sei lá o que é, aquele negócio dos forjadores, o seu script funciona. É um detalhezinho de você ter, fazer, excluir os temporários, né? Certo. Beleza. Uma sugestão que eu faria também, no caso até dos dois, né? É que é usar variáveis em vez dos arquivos. como que ficaria uma oportunidade de mostrar isso aqui no nosso papo de sexta, né? Que é como que ficaria trabalhar com variáveis em vez de arquivos e ainda assim usar o seu, a sua solução com o paste. Basicamente, o que eu mostro aqui nesse nesse código é o seguinte, repare que eu tô fazendo isso na linha do comando, tá? Eu não tenho mais esses arquivos, por isso eu não vou poder demonstrar no terminal. Mas repara, eu tô atribuindo a variável campus àquela linha do tail menos n quatro, tá? Do credente, tá? Pra pegar os nomes dos campos, do jeito que eu sugeri que você fizesse antes. E aí, o resultado é a lista dos campos seguidos do igual, né? Espaço igual. Entendi. Normal. Isso aqui é a mesma coisa, só que isso agora tá numa variável chamada campus. Valores, eu fiz a mesma coisa, aquele seu grepe lá do início, o mesmo grepe, em vez de mandar pra saída de um arquivo, eu tô fazendo uma substituição de comando, né? Foi o que eu fiz aqui também. Claro. Pra fazer a atribuição dessa saída à variável valores e repara que eu mostro aqui também os valores extraídos dessa operação. Sim. E o paste, como é que fica? Já que eu tô trabalhando, ah, já tô dando aqui spoiler, né? Mas enfim, como é que eu faço o paste, já que os valores que eu tenho estão em variáveis, as linhas de duas variáveis, são as linhas de duas variáveis. Como que eu faço esse paste? Eu já dei aqui um spoiler pra quem tá conseguindo enxergar aí o meu navegador, mas alguém aí dá um chute? não. Existe uma outra expansão que, aliás, foi a... está nessa última aula publicada agora na quarta-feira, na quinta-feira, ou quarta, não lembro mais, do curso Shell Gnu, ainda da aula oito, só pra vocês saberem, nós estamos na oitava aula e são doze horas em vídeo, já são mais de dez vídeos aí também, ou onze vídeos, se eu não me engano. Não, são doze vídeos somando um total aí de doze horas pra oito aulas. Então, dá uma olhada que tem muita coisa pra você correr atrás e acompanhar o curso que vai continuar sendo produzido, né? Mas, enfim... É aquelas expansões lá com os preâmbulos e apêndices? Não. Não? Eu cheguei a pensar nisso aí durante o Coisa Aqui, mas não tava conseguindo fazer, não. Não, mas não precisa, porque eu quis aproveitar a sua ideia do paste pra utilizar esse conceito, que são as substituições de processos. As substituições de processos... Deixa eu fazer aqui. Agora eu vou usar o terminal aí pra quem tá acompanhando. Olha lá, vou mostrar no terminal. Digamos que eu queira passar pra um programa que exija na linha, como argumento, na sua linha de comando como argumento, o nome de um arquivo. Mas eu não tenho arquivo. O que eu tenho é a saída de um comando ou de vários comandos. O que que eu faço? A substituição de comando. A substituição de comando, quando é pra você fazer a leitura de arquivos, utiliza esse sinalzinho de menor, que não é um redirecionamento. Ele tem que tá grudadinho no parênteses, porque faz parte da sintaxe dessa substituição. Isso, eu vi lá naquele vídeo. E aqui, entre os parênteses, vem uma lista de comandos. Comandos. Tá certo? O que isso vai fazer é, aqui, na expansão, o shell vai providenciar um descritor de arquivos, ou seja, um recurso de escrita ou de leitura, ou ambos, na verdade, é só um de cada vez que ele disponibiliza. Nesse caso aqui. mais um arquivo pra leitura ou pra escrita, um recurso, que vai ter como conteúdo as saídas dos comandos. Se eu fizer aqui pra demonstrar o que é expandido de fato, vocês vão ver que é o nome do arquivo. E eu vou colocar aqui um comando nulo, os dois pontos, é um comando do bash que não faz nada e que sai com estado de sucesso sempre. Tá? E eu vou fazer com eco. E repara que o que foi expandido aqui foi um caminho e um nome de arquivo. É um caminho de um dispositivo de escritor de arquivos e, portanto, um recurso pra escrita ou leitura e arquivos, um ponteiro pra um arquivo de número 63, lá em barra dev FD 63. Então, isso pode ser passado como argumento na linha de comando de comandos que exijam nomes de arquivos como argumento. Tá certo? E é o caso que ele está mostrando lá do paste. Então, voltando aqui pra página da web, pro navegador, repara, eu estou fazendo aqui o paste do jeito que ele fez, também delimitando com o espaço, mas onde eu tenho que expandir as variáveis como se fossem arquivos, eu estou fazendo aqui, olha, um eco das variáveis, dentro de uma substituição de processo. Então, eu tenho aqui um nome de arquivo e aqui é outro nome de arquivo. Não é interessante isso? Eu acho fantástico, é uma oportunidade de mostrar que isso também pode ser feito, não é necessariamente obrigado a criar arquivos pra fazer o que você fez, afinal de contas, ah, mas criou variável, cara, são quatro linhas, são quatro meias linhas, são pouquíssimos caracteres, isso aqui, em termos de uso de recurso, é absolutamente nulo. Então, é uma solução bem legal também, eu achei bem interessante essa possibilidade. E aqui a gente vê o resultado, tá, isso também foi armazenado numa substituição de comandos, tá vendo, pra poder armazenar na variável dados, e olha o que eu tenho como resultado. Exatamente o que você conseguiu fazendo o texto de dois arquivos temporários, e aí você não utilizaria arquivos temporários, tá, pra pouquíssimo dado. Entendi. né, essa é a observação que eu tenho pra fazer sobre os dois scripts, agora eu acho que o Igor é que tem que assumir, porque ele que vai ter que dar o veredito, né Igor? E é? Então. A dor de cabeça agora é sua, eu já fiz a minha parte. Beleza. Eu queria dizer que não imaginei que esse desafio, eu achei que seria uma coisa simples, mas depois comecei a pensar nisso, e vi as submissões, realmente foi uma coisa que é um desafio mesmo. Eu achei legal, agradeço quem participou, o Robson e o Altair, de terem tomado tempo pra se dedicar a isso. Eu não sei o que vocês fazem como trabalho principal, se vocês são programadores, mas realmente admirei o esforço. O Blau ressaltou já as boas práticas, os cuidados, tratar o arquivo em uma área temporária, depois mover, planejar também a questão de quem for dar manutenção no arquivo, né? O Altair, por exemplo, adicionou os comentários, e aquilo ali, cara, é fantástico como você tratou de colocar cada passo, explicando, porque eu mesmo, eu tenho memória horrível, eu mando e-mail pra mim mesmo, na sexta-feira, tipo, onde parei? Pra saber, quando chegar de volta no trabalho na segunda, saber onde é que eu tava na sexta, pra continuar meu trabalho, porque nem eu lembro o que eu tava fazendo. Imagine se você sai da empresa ou você tira férias e um colega vai ter que continuar o seu trabalho. então, a questão de comentários, da legibilidade, é muito importante. E você deixar no código que outra pessoa consiga ler, não só você. Então, por outro lado, a questão de ser conciso também é legal, a solução do Robson. Cara, aquilo ali, a primeira vez que eu olhei, que bruxaria é essa? O cara é um mago do SED, eu achei a expressão muito legal, muito legal, como ele conseguiu extrair em uma expressão concisa o que queria, substituir isso ali, chegou lá e resolveu o problema. Então, é legal. No dia a dia de um profissional, na vida real, a gente enfrenta problemas como esses. Esse problema que eu apresentei é um problema meu, que aconteceu na minha vida real, no meu trabalho. e o esforço de vocês me ajudaram a resolver um problema real do meu trabalho. Então, por isso também que eu ofereci o prêmio ao vencedor. Então, outra coisa legal também que a crítica que o Val já falou é tipo a filosofia do escoteiro, tentar deixar as coisas do jeito que você encontrou ou melhor, até melhor do que como você encontrou. Então, a questão de deixar arquivos no disco e tal que você usou como temporários ou você usa uma área temporária ou quando você acabar o seu script apaga os arquivos. Perfeito. É a questão também de um código preparado para a produção. Eles chamam de production ready. Então, às vezes a gente pensa em resolver um problema, escreve o código e resolve o problema, mas aquilo ali resiste a ser executado mil vezes, dez mil vezes, a ser executado por três pessoas diferentes no mesmo tempo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que pensar a questão do tamanho do Blau novamente, dizendo faça alguma coisa numa área temporária e só no final mova para o destino final. Esse tipo de coisa a gente tem que pensar que a gente aprende com o tempo. Mas eu também algumas probleminhas que eu identifiquei nos scripts tanto do Altair quanto do Robson, eu também cometeria do mesmo jeito. a abordagem que eu usaria de primeira com o tempo que foi dado, eu também faria a mesma coisa. Ah, no final do arquivo tem que substituir ali, corta ali o final do arquivo as últimas cinco, seis linhas e refaz o final do arquivo com as linhas novas com a origem do arquivo que foi dado. Beleza? Também concordo. Eu achei para o desafio que foi dado as duas abordagens foram completamente aceitáveis. Certo? A questão de presumir também por exemplo que eu falei lá no final do arquivo mas na vida real o cliente ou que seja a empresa que está trabalhando ou o gerente da outra área ou o que for geralmente eles fazem isso com a gente também então é parte do problema eles dizem uma coisa mas você como profissional da área você tem que saber identificar por trás dos requisitos ah, ele falou isso então vou presumir que isso é a verdade muitas vezes não é o cara falou uma coisa e você ah, ele falou que é o final do arquivo beleza mas e se tiver mais coisas ali o cara vai chegar para você e dizer ah, eu tinha outras coisas ali deletou tudo aí você vem para o cara e falou ah, mas você falou que era no final do arquivo aí o cara vai te falar ah, mas eu tinha por acaso aconteceu de aparecer outras coisas e aí não é tipo culpa sua mas ajuda você pensar a frente disso está perfeito também não que você tenha que pensar em tudo porque o Donald Nutt fala qualquer melhoria prematura é desperdício exatamente então você tem que pensar o que precisa agora então dessa forma vocês dois resolver o problema que o problema que a gente tem hoje não o problema de amanhã o problema de amanhã a gente resolve de amanhã entendeu tem um dizer seria baiano eu sou baiano mas serve brasileiro em geral eu acho não deixe para amanhã porque você pode resolver depois de amanhã não pode ser feito depois de amanhã então resolve o problema de hoje amanhã a gente vê a questão de colocar a receita foi legal do Altaí de colocar o passo a passo que está acontecendo achei legal pra caramba legibilidade versus simplicidade também os dois um um para um lado e o outro para o outro o Robson foi bem simples e direto conciso mas menos legível o do Altaí foi mais legível porém teve um bugzinho daquele do espaço isso mas no geral foi os dois foram foram bem legais então resumindo tudo eu acho que eu queria agradecer demais a participação de vocês que me ajudaram na vida real e eu queria agradecer dando um prêmio para os dois eu acho que os dois merecem só de ter participado eu acho que já foi um esforço muito legal que merece reconhecimento então eu acho que eu vou eu vou dar um prêmio para vocês dois mandei para o Robson o meu não funcionou não funciona na vida real a gente tem a chance de testar no ambiente de teste e tal e alguém vai dar um retorno e dizer olha aquele desafio que eu te dei não resolveu você testa de novo corrige entendeu você tem um feedback e tem a chance de corrigir então eu estou dando feedback agora o espaço ali faltou você mesmo já tinha detectado eu ia trazer isso aqui agora você mesmo já detectou e falou que já corrigiu então excelente então você acha que não está a solução perfeita você já ganhou o prêmio mas se você quiser implementar melhorar claro manda a solução aí que que eu vou aceitar na boa vou testar também e o Robson também falei com ele sobre a sessão que quando não é a última do arquivo ele já me mandou uma atualização com tratando isso também então eu achei isso muito legal o livro foi uma referência que a gente viu das processões regulares e tal mas tem um custo do livro claro não sei onde vocês moram tem um custo do frete e tal mas se vocês acharem que tem algum outro livro equivalente em valor que vocês acham que seria mais aplicável para vocês aprenderem melhor mais direcionado você me fala e a gente substitui é na boa não aquele ali já que você vai fazer assim vai mandar os dois inclusive para mim eu posso até se você quiser mandar você disse que tinha uma versão digital ou isso impressa né então a gente já elimina uma passagem aí pode ser digital pode ser o ebook mesmo tá tá vocês me procuram depois eu te mando um e-mail aí mas isso aí não é problema não então deixa eu só explicar um pouquinho aqui porque mas pra resumir eu acho que eu quero agradecer os dois eu fiquei na dúvida os dois merecem o esforço eu resolvi premiar os dois se tivesse três eu fico um recado pra quem não participou fica um recado pra quem não participou foi uma competição mas eu resolvi premiar todo mundo que participou no caso foram só dois então quem não participou meio que perdeu né na próxima vamos ver se na competição se concorrer é posso falar um pouquinho claro não é então é só isso aqui o quando você lançou esse desafio aí a primeira coisa que eu observei eu pensei bom isso aí é uma coisa que ele já trabalha no dia a dia que isso aí ele já tem solução já resolve tudo e tá passando aqui pra forçar a gente estudar um pouco mais e tentar resolver o problema então a minha abordagem aí foi aquela eu tinha os dois arquivos tinha que fazer a substituição pensei nesse detalhe ali de ter alguma coisa depois tanto que quando eu fiz aí o o sede pra apagar as últimas quatro linhas eu deixei indexado por meio ali do comprimento daquela do array que eu tinha até o final de modo que se ali naquele trecho tivesse por exemplo uma linha em branco a mais ou a menos eu poderia não conseguir pegar as quatro linhas certinho e apagar outra coisa mas eu não raciocinei que poderia ter mais coisas além daquilo ali porque pra mim como eu não conheço o sistema que vocês usam aí pra mim aquilo ali já era um arquivo padrão certo por isso que eu não pensei em alguma coisa assim ah será que tem alguma coisa depois será que tem mais ou menos então a minha abordagem foi mais simples nesse aspecto porque eu não pensei que haveria certo entendeu foi o jeito que eu vi assim de tentar fazer na vida real acontece muito isso a gente ah eu achei que era como foi apresentado aquele exemplo você acha que é assim mas e aí você vai tenta seu programa e funciona por um mês e aí eu sei rodando tudo beleza e outras coisas lá aí capota meu irmão aí vem o gerente lá o diretor o que aconteceu aí você pode olhar ih rapaz todos os arquivos que os caras mandaram aí você vai falar pro cara né todos os arquivos que o cara mandaram eram as últimas cinco linhas aí vem o cara mandar que o negócio tá nas últimas sete linhas mas é isso é a vida bem vindo tipo bem vindo a vida real é isso aí mesmo concordo é então a gente vai aprendendo com o tempo que as coisas que a gente assume que a gente presume não são geralmente um dia vai quebrar então se a gente se você voltar pro problema inicial que seria simular a intervenção manual seria o seguinte eu abriria o arquivo eu não não cortaria as últimas cinco linhas do arquivo eu iria deixar o arquivo e só trocar aquele valor que tá ali embaixo daquela chave eu procuraria a chave no arquivo né se a chave vier no começo no final no meio não importa achei a chave embaixo da chave o que é aquele grupo ali de variáveis quatro variáveis quatro chaves ok essa chave aqui substitui por qual para o valor da outra chave peguei ali copiei e colei então o mais próximo possível que a gente conseguir de fazer isso seria a solução ideal eu pensei nisso aí eu pensei nisso mas eu não tava conseguindo achar um jeito de fazer depois eu parti pra aquelas ali e essa é a experiência que vem com a experiência você vai cantando formas né e com o tempo de brincar com isso né eu queria fazer uma pergunta pro Cretil Cretil tá aí com a gente que essa é mais a área dele do que a minha se ele tiver se ele tiver tô aqui Cretil conta pra gente um pouco sobre a pasta TMP como que ah sobre a pasta TMP é que eu já ouvi dizer que ela apaga sozinha as coisas que tem lá depois de um tempo o outro já disse não não apaga nada apaga na boot como é que como é que funciona a pasta TMP dá pra você explicar pra gente dá sim pra falar alguma coisa dela não sei se vai ser tudo né mas antes se você me permite eu queria pra nebrilizar os quatro né o Igor o Altair o como é o nome do outro rapaz o Robson e o Blau né porque eu não sei se a galera se dá conta isso transcende a um curso a um tira dúvida a um papo porque é mostra exemplos da vida real né uma atividade efetiva uma necessidade efetiva e com todas essas abordagens dessas preocupações me pareceu assim excelente isso vai ser muito difícil de alguém conseguir encontrar em outro lugar uma abordagem tão bacana quanto essa né então estão os quatro aí de parabéns com relação ao TMP é o seguinte tem muita coisa configurável né então a gente vê por exemplo que tem gente que monta o barra TMP num arquivo TMPFS num sistema de arquivos temporário e não efetivamente escrevendo em disco né se a gente olhar hoje faz tempo que eu não olho isso né na verdade eu olhava bastante isso quando ainda não tinha o System D né mas nos scripts lá da antiga né no System 5 a gente via que era apagado mesmo tudo que que tava lá né então depende de cada caso né aqui deixa eu dar uma olhada na minha máquina nesse momento aqui eu não tenho certeza como é que tá na minha máquina mas se você também quiser olhar aí você pode rodar o comando Mount né e você vai ver se o TMP tá ali montado né em alguns casos ele vai tá montado justamente como um TMPFS como um sistema de arquivos temporários na minha máquina não tá então na minha máquina o TMP é um é escrita em disco no seu caso é TMPFS é devapt tal 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 tá aqui ó TMPFS com run barra run type TMPFS e um monte de parâmetros e aí tem barra TMP tá montado em barra run engraçado é então esse é outro né esse não é o TMP o barra TMP tem um TMPFS no barra dev SHM tem o run lock tem outros aqui mas eu acho que deixa eu fazer a mesma coisa com já com a presta fazer com o grepe já fiz aqui meu TMPFS eu não sabia que ia ser tão grande né não eu não eu tenho o dev barra dev dev TMPFS mas não tem o barra TMP é e então aí não tem barra TMP então ele tá em disco né mas se você olhar aí pelo Systemd tem uma unidade do Systemd que chama Systemd traço TMP files clean timer né como é que eu disto isso dá uma dica pra gente aí é eu fiz com um Systemd Systemd CTL né Listunits infiltrei com o grepe por TMP né pra ter certeza aí a gente vê que tem aqui os dispositivos device temporários os 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 diretórios todos os diretórios com com temporários e tem o último desses sistemas que aparece aqui pra mim que é esse TMP files clean tem exatamente que que remove isso segundo ele aqui diariamente né então diferente até do que era no passado porque no passado precisava da reboot no no Systemd 5 tinha um script lá um dos scripts né dos últimos ele apagava o conteúdo do TMP inclusive eu já tive problema com relação a isso porque às vezes estava copiando uma determinada coisa né e copiava pro TMP e acabava a energia cara era triste porque na hora que que voltava também tinha no script de inicialização limpar o TMP né então era perdia o conteúdo lá né mas enfim essa essa é a abordagem atual então é toda configurável eu eu confesso que eu tenho certa dificuldade quando se trata da minha máquina eu não sei se é porque eu uso quer dizer provavelmente porque eu uso CID em alguns momentos eu tenho alguma dúvida porque como eu não atualizo de versão para versão algumas coisas ficam um pouquinho diferentes né recentemente inclusive a gente viu e que é hoje é o padrão que o diretório barra BIM atualmente é um link simbólico para barro SR barra BIM mas na minha máquina não é então eu não me lembro se teve algum script em algum momento que perguntou isso e tal mas hoje virou o padrão como a minha instalação tem muitos anos com o CID ela já tem em torno de 10 então eu estou mostrando para o pessoal o barra BIM é o link para o SR na minha máquina não é então algumas coisas que ficaram então a mesma coisa pode acontecer com relação ao TMP a gente teria que olhar numa instalação recente e tudo para ver essa história mas realmente o TMP como o nome está dizendo você não pode contar que aquilo seja útil eu me lembro que também era comum no passado para quem tinha bastante RAM montar em RAM disc o barra TMP tentando tentando enfim economizar disco tem uma outra técnica tem uma outra técnica só antes de você fazer não esquece não só para complementar esse ponto é que tem gente que também usa criar um descritor de arquivos temporário porque está restrito a sessão acabou a sessão acabou aquele arquivo também também é válido aliás eu achei muito interessante aquela abordagem que você mostrou do PEST usando o descritor de arquivos porque embora seja arquivo sob o ponto de vista digamos assim da abstração do que é arquivo mas o descritor de arquivos não é um arquivo no disco e o arquivo temporário se o TMP estiver no disco ou em qualquer outro diretório isso pode ter impactos muito grandes com relação a performance e a eventuais problemas usando o descritor de arquivo ele é um arquivo mas ele é um arquivo sob o ponto de vista genérico do que é arquivo mas ele não está sendo escrito em disco na verdade ele é um software sendo executado pelo próprio kernel pois é exatamente na ideia do UNIX de que tudo é arquivo ele é um arquivo tal e qual tanto que o comando PEST funciona perfeitamente porque é um arquivo mas sob o ponto de vista de não escrever em disco isso é muito bom em algumas circunstâncias isso é por exemplo eu já trabalhei com embarcado então em algumas circunstâncias isso é imprescindível porque você não tem muitas circunstâncias no embarcado você não tem acesso a disco o disco é todo read only você tem que trabalhar exclusivamente com discos virtuais em memória é nesse nosso no nosso curso Shell GNU inclusive para quem está com alguma dúvida deixa eu voltar aqui para o JITSI que eu estou compartilhando o JITSI agora é no curso Shell GNU as primeiras aulas a gente fala bastante disso não exatamente entrando no aspecto do que é o sistema de arquivos virtual mas como a gente fala muito de processos e os processos todos existem na forma de arquivos numa pasta barra proc que na verdade também é um sistema de arquivos virtual então aqueles arquivos eles não existem fisicamente no disco eles ocupam zero bytes no disco é engraçado isso mas eles existem na forma de um software é muito legal bom eu também quero parabenizar aqui primeiro o Igor que foi fantástico com essa ideia com essa generosidade dele está de parabéns e é claro o Robson e o Altair pela pela vontade pela curiosidade que para mim é a coisa mais valiosa em qualquer um que esteja aprendendo e aí eu coloco o Igor eu coloco a mim coloco o Cretier o Leandro que já caiu o Altair como pessoas que estão aprendendo sempre não estou dizendo aprendendo no sentido de aprendiz de quem começou isso ontem eu estou falando aprendendo porque existe esse espírito de aprender constantemente que é outra coisa fundamental para qualquer área de atuação na vida na verdade essa postura de olhar sempre tudo com o olhar do novo o olhar curioso nós não somos mais garotinhos não é Altair você fala do você você não esperou terminar nós somos garotões aqueles garotões o adolescente o eterno adolescente de 16 primaveras que estão ali sempre curiosos sempre questionando as coisas sempre buscando somos jovens há mais tempo do que os outros exatamente e é por aí mesmo vocês todos estão de parabéns e o pessoal que está aqui acompanhando a gente o Zé Almeida o Bruno o JP ainda está aqui com a gente a CDMI que está fazendo um esforço danado para acompanhar isso tem esse mesmo espírito então eu não posso ficar menos contente do que eu estou com a companhia que eu estou tendo aqui o Luiz Teixeira também eu estou vendo assim aos poucos a Virgínia que hoje está quietinha né Virgínia resolveu ficar ali só no chat e gente olha está de ótimo tamanho espero que vocês tenham curtido foi um pouco diferente dos outros papos porque a gente comentou mais algo que já estava feito do que tentou produzir alguma coisa juntos mas vamos ver se a partir da semana que vem a gente começa a fazer aquela sistema de enquetes não estou prometendo não tá vamos ver se a gente começa isso na semana que vem ou se tem algum outro assunto mais legal para a gente tratar antes mas o sistema de enquetes vai ser feito aqui também com vocês ao vivo a gente vai pensar em todas as abordagens juntos e tudo mais se alguém quiser dizer alguma coisa antes da gente encerrar fica à vontade mas a gente já está indo para os finalmentes então eu só queria deixar para ficar gravado e registrado Gnu o Richard Stallman é o nome do software livre e pau no cu da Red Hat mais um é isso aí Red Hat engula o seu chapéu azul caiado de vermelho apoiado é isso mesmo apoiado gente do céu olha eu vou deixar só mais um aviso aqui para a gente encerrar vai ser minha despedida de hoje porque isso está me revoltando a semana inteira não quero dizer várias coisas por exemplo eu não quero dizer que o Richard Stallman é ou não se ele é ou não é a melhor pessoa para estar à frente da pessoa eu tenho minha opinião sobre isso mas não veia o caso se ele é ou não é uma pessoa controversa se o que ele disse é ou não é ofensivo o que eu quero dizer é o seguinte a gente está enfrentando um problema que é muito maior muito mais grave que é a invasão de gente intolerante gente que não admite que se diga nada que contraria suas próprias verdades absolutas que além de não admitir persegue quem tem opiniões diferentes das suas verdades absolutas que promove linchamento virtual irreal dessas pessoas que pensam diferente delas e é pensar tá e isso precisa ser avisado precisa ser notado precisa ser difundido estamos correndo um risco e não é de hoje isso já vem sendo já vem sendo notado no mínimo no mínimo aos 6 7 anos existiam antes essas pessoas sim elas já tentavam fazer dos meios que a gente tem aí dos nossos grupos de de produção de software colaborativamente de produção de conteúdos colaborativos já há muito tempo mas elas ganharam muita voz ganharam muita força nos últimos 6 7 anos estão invadindo vários espaços estão forçando a barra para impor as suas ideologias nada contra ideologias o problema é a ideologia delas que é uma ideologia de intolerância e ódio tá estão tentando empurrar isso para todos os meios de produção colaborativos especialmente o software livre porque isso é um incômodo eles têm uma agenda essa agenda envolve um substituto na cabeça deles para o software livre e inclusive para o open source para a iniciativa open source só que eles não se deram conta porque existe uma certa afinidade no comportamento e no pensamento dessas duas dessas duas facções que são enfim que facilitam uma comunicação entre eles no primeiro momento mas também como eu sempre falo todo o fascismo é autofágico tende a ser autofágico os amigos de hoje serão os serão os amigos no pelotão de fuzilamento do futuro então eles não se deram conta mas eu e muitos outros já percebemos que isso está acontecendo e é muito importante que a gente reflita muito antes de aceitar manchetes porque as manchetes são a isca dessa turma eles jogam manchetes que parecem ser justas parecem tratar de coisas que são boas que são justas que são causas nobres mas que no fundo eles estão o que eles fazem é se apropriar de causas justas e nobres e jogar ali toda a carga de ódio e intolerância deles e aproveitar aquela massa útil já formada em torno desse tipo de movimento então vocês vão ver pessoas hoje agredindo de fato que isso é agressão através de cartas abertas através de abaixo-assinados o Richard Stauman forçando a diretoria da Free Software Foundation forçando a diretoria da Free Software Foundation a tomar a atitude que eles querem mas que utilizando utilizando o expediente de movimentos como feminismo movimentos identitários movimentos ligados a causas raciais de uma forma geral sociais de uma forma geral mas eles não representam nenhum desses movimentos eles se apropriam desses movimentos eles utilizam isso como uma arma para exercer a sua intolerância a sua inteligência e o seu ódio porque o que eles querem é outra coisa eles não querem criar nada eles querem parasitar o que já está pronto e impor a sua própria agenda então independente dos crimes que eles dizem que o Richard Stauman cometeu e de fato ele não cometeu nenhum seria a mesma coisa aqui eu estou fazendo um posicionamento aqui eu estou fazendo uma declaração eu estou gravando isso publicamente para deixar no meu canal para quem quiser ouvir esse é o meu posicionamento mas o que o Richard Stauman fez tudo aquilo que eles listam inclusive nesse abaixo-assinado que está rolando agora depois que ele afirmou que está voltando a mesa diretora ali né todas aquelas afirmações foram feitas em ambientes de conversa entre amigos ou em conversa por exemplo antes ou depois de uma palestra ou comentário enfim que aconteceu em um momento que não era o Richard Stauman falando em nome da Free Software Foundation numa conversa e todas essas afirmações atribuídas a ele todas essas supostas declarações são na verdade o que? questionamentos opiniões coisas que podem ser debatidas ou seja se você chegar e tentar debater contra-argumentar estabelecer uma conversa beleza pode ser até que o cara mude de opinião mas isso não interessa para essa gente não interessa a retratação não interessa mudar de opinião o que interessa para eles é execrar destruir e se possível exterminar a pessoa da existência é uma prática que eles vêm adotando já desde 2011 e isso ficou muito mais muito mais conhecido no exterior e chegou ao Brasil somente depois de 2013 depois daqueles protestos sem causa de 2013 e em diante o que o efeito aqui no Brasil foi o que nós estamos vivendo hoje eles não chegaram a se consolidar como grupos realmente importantes como são lá fora mas lá fora eles tem uma força exagerada eles tem poder demais de coação porque é isso que eles fazem eles não tem persuasão ali é só coação e eu só conheço na história recente da humanidade um tipo de organização um tipo de posicionamento político que tem esse tipo de modos operantes que tem esse comportamento não importa se é digital hoje em dia no passado era de forma real e os linchamentos eram com sangue mesmo com pedras paus e forcas mas hoje é com as mídias sociais enfim é o que eu tinha para dizer sobre isso porque eu não quero deixar para falar isso na live de segunda porque a live de segunda é light né dessa semana vai ser vamos falar de como apresentar o software livre para os leigos para as pessoas que não sabem ainda que o software livre é sim importante para a vida delas ok então muito obrigado por assistirem esse vídeo nosso esse nosso papo de Shell das sextas-feiras parabéns novamente ao Robson ao Altair e ao Igor que o Altair até já caiu aqui né mas enfim a gente vai se falando por aí segunda-feira tem live pode acontecer um papo aí a qualquer momento e a gente vai se falando um grande abraço para todo mundo e a gente vai se perguntar a gente vai se perguntar